De discípulo, eu acho que não tem nada mais tremendo na vida de uma pessoa do que ela ser um discípulo Sabia disso? Tem alguém aí ou não? Se você não participar do movimento, eu saio fora, saio correndo Troca uma ideia com o pastor Willi ali E a primeira coisa que eu preciso entender é o que é um discípulo As vezes você fala, da hora, sou um discípulo Mas, o que é um discípulo? Você na verdade ainda não sabe, por isso talvez não seja Como que eu vou ser algo que eu não sei o que é? Não é? Então você precisa aprender o que é um discípulo Um discípulo é um aluno Diga aluno Um discípulo é um aluno Quantos aqui estudam ainda? Eu não, eu só levantei pra você saber que era pra levantar Faz tempo Um aluno ele tem um mestre, não tem? Não tem um professor? Um discípulo é aquele que tem um mestre Tem alguém que o guia Na igreja você não pode estar sozinho, isolado A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer a igreja Mas a igreja que está unida A igreja que está falando a mesma linguagem Então você tem que ter um discipulador, um mestre Alguém que te guie, alguém que te mostre o caminho Dá pra entender? Josué, quem era o líder de Josué? Moisés, Moisés mostrava o caminho Quando Moisés foi retirado Josué já sabia o que fazer Por quê? Porque ele conhecia o caminho Já tinha sido informado pra ele qual era o caminho Então a primeira coisa que eu preciso entender é o que é um discípulo Um discípulo é um aluno E o aluno tem que entender que ele não faz o que ele quer Ele faz o que o professor manda O que o mestre manda Na escola você faz a lição que você quer ou não? Você faz o que o professor passa Na igreja é a mesma coisa A gente não está aqui no oba-oba pra fazer o que quer A gente está aqui recebendo direção de um professor De um mestre Eu chamo o meu pastor de mestre Ele é meu mestre Ele é meu tutor Ele é aquele que me guia E eu tenho muito zelo nisso Posso te garantir que eu não sou o melhor marido da minha igreja Se você perguntar pra minha mulher você vai ver Por isso que eu já não trouxe ela Pra não denegrir minha imagem Mas eu não sou o melhor marido da igreja Eu não sou o melhor líder da igreja Os discípulos estão aqui pra dizer isso Alguém vai falar que não é? Não sou o melhor líder da igreja Não sou o cara mais top de lá Mas de uma coisa eu prezo Eu sou o melhor discípulo Você pode chegar no meu líder No meu discipulador e falar Quem é teu melhor discípulo? Tem uns irmãos doze aqui que vão achar ruim Cadê? Olha lá Quero nem saber Vocês tem uma caminhada ainda pra trilhar Mas eu sou um dos fundadores da TDC A fundador, tá? Não é fundador não Fundadores Então eu comecei lá junto com o pastor Alex A gente começou na salinha da casa dele lá Então eu sou o primeiro discípulo dele E desde então tenho aprendido muita coisa Muita coisa de verdade E eu zelo muito por isso Eu prezo muito por isso Você não tem ideia O meu primeiro casamento eu mandei pro saco meio assim Ou a igreja e o pastor ou eu Eu falo, fia Fazer o que? Dez anos de relacionamento Foi embora Mas eu tava ali junto com o meu mestre Com o meu discipulador Você vai ver que na Bíblia Se você for estudar a Bíblia Principalmente ali no Antigo Testamento No Novo também Vai ver que o relacionamento Entre líder e discípulo Era algo pra toda a vida Mas o que a gente vê hoje Cada um querendo mudar de líder Querendo mudar de igreja Querendo sair daqui Querendo sair dali Porque não entendeu ainda A linguagem do céu Tá falando a linguagem da terra Colossenses 3, versículo 2 Vai dizer que a gente tem que levar Os nossos pensamentos cativos As coisas do alto Você precisa parar de pensar Nas coisas só da terra Isso aqui é as demais coisas Entendeu? Primeiro é o reino dos céus E a tua justiça Isso aqui Tudo o resto É consequência Mas eu tenho O prazer de dizer Eu sou o melhor discípulo Talvez as coisas não sejam Como eu bem esperar Talvez chegar lá e perguntar Ah, você perdeu o seu posto Não é não Sou o primeiro E não largo mão disso aí Sou o melhor discípulo da igreja E vou permanecer assim E eu quero falar sobre algo Que é interessante Um episódio de Um líder E um discípulo Primeira reis 19 Vai lá comigo Pega a tua espada aí Primeira reis 19 Quem achar por último É mulher do sapo Antigo testamento Deve ser o décimo primeiro livro Depois de Gênesis lá Vai lá Primeira reis 19 Vai vendo o que vai rolar No livro de Tiago 1,22 Vai dizer que você não pode ser Só ouvinte da palavra O que você precisa ser? Tá vendo como você conhece? Só as vezes não pratica, né? A gente não pode ser Só ouvinte da palavra A gente precisa pegar ela E falar Deus, isso aqui é pra mim Eu vou colocar em prática hoje Eu já vou sair daqui Colocando ela em prática Aí é quando a tua vida Começa a transformar Sabe quando transforma Da água pro vinho? Sabe quando você obedece Tudo aquilo Que ele mandar Maria falou Faz tudo aquilo que ele mandar Quando fizeram tudo aquilo Que ele mandou A água se transformou no vinho A sua vida só vai parar De ser sem graça De ser incolor De não ter sentido E ser transformada pro vinho Quando você fala Não Deus, eu vou colocar em prática Vou fazer tudo aquilo que ele mandar A direção vai ser dada hoje Eu vou colocar em prática Amém? 1ª rei 19 Versículo 19 Vai dizer assim Então Elias Saiu de lá Já ouviu falar de Elias? Entrou E encontrou Eliseu Filho de Safate Ele estava Arando com doze parelhas de bois De bois E estava conduzindo A décima segunda parelha Elias o alcançou E lançou sua capa Sobre ele Eliseu deixou os bois E correu atrás De Elias Deixa-me dar um beijo De despedida em meu pai E minha mãe E então irei contigo Vá e volte Respondeu Elias Lembre-se Do que lhe fiz E Eliseu voltou Apanhou a sua parelha De bois E os matou Queimou o equipamento De arar Para cozinhar a carne E deu ao povo E eles comeram Depois partiu com Elias Tornou-se O seu Auxiliar Ou o seu discípulo Dá pra entender aí? Segunda coisa Que eu preciso entender Tem que estar disposto Para ser um discípulo Ter um coração de discípulo A abrir mão Tem que estar disposto A abrir mão E abrir mão De tudo Quando lançou a capa Oh, lançou a capa O que isso significa? Para a gente talvez Hoje nada Mas naquela época Significava tudo Está me chamando Para ser discípulo Você sabia que você Está aqui hoje Sendo chamado Para ser discípulo? Você está aqui hoje Ouvindo a voz do Senhor Sendo chamado Para ser discípulo Não um membro Qualquer de igreja Não um esquenta banco Não um frequentador De uma igreja Qualquer Você está sendo chamado Para ser discípulo Quando ele foi chamado Para ser discípulo Ele já logo entendeu Vou abrir mão de tudo Porque tudo isso aqui Não tem sentido Perto daquilo Que ele está me oferecendo Dá pra entender? Quando você entende Esse sentido Você vê que tudo o resto Parece que não tem mais valor Aí ele falou Eu vou seguir Eu vou pagar pra ver Eu vou ver o que vai rolar Vamos pra cima Então você tem que estar disposto A abrir mão E de tudo Não só de uma coisinha ou outra Sabe quando os discípulos Os doze de Jesus Pega lá Jesus e os doze Eles não abriram mão de tudo Quando ficaram os três anos e meio Com Jesus Sabia disso? Uns largou emprego Outros largou família Eles mesmos disseram isso Largou isso Largou aquilo Largou relacionamento Mas sabe quando eles abriram mão De tudo de verdade? Quando Jesus foi levado O Espírito Santo desceu Ali eles abriram mão Da própria vida Dá pra entender? Sabe por que a gente Não abre mão? Porque a gente é cheio de si ainda A gente está cheio de achismo Cheio de vontade Cheio de desejo Então você não está disposto Então você não está disposto A abrir mão A gente muitas vezes Não está disposto A abrir mão Aí os discípulos Quando o Espírito Santo desceu E eles viram E falaram Não A minha vida não vale nada Eu quero isso aqui Minha vida não vale nada Aí os caras abriam mão Da própria vida Mas não foi naqueles Três anos e meio Foi quando o Espírito Santo Desceu sobre eles Aí foi quando eles Entregaram a vida Só João que morreu de velhice lá Mas entregou a vida também Pelo Evangelho Pela causa de Cristo Hoje a gente não está disposto A abrir mão De um filme que vai passar Se marca uma reunião De repente tem algo Que é mais importante Para você Você não vem Porque você está Naquilo que você acha Mais importante Do que uma reunião Do que um discipulado Ou do que Qualquer evento que tiver Por que essa igreja Não está mais cheia hoje? Tem mais membro aqui Não tem, pastora? Por que será? Trabalho? É mais importante Que isso aqui? Será que é? E o Mateus 6,33 Teve uma época, pastor Que eu proibi meus discípulos De pregar Mateus 6,33 Buscar e pôs em primeiro lugar O reino de Deus e a tua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Você não está buscando Como você vai pregar isso aí? Marca as reuniões Você não vem sem vergonha Como você vai pregar isso aí? Falar para as pessoas fazer? É fariseu agora? Fala, faz tudo o que eles mandaram Mas não viva como eles vivem não Então, a pegada é Isso aqui é mais importante para mim A igreja, o corpo de Cristo É mais importante Sabe quando Eu me converti de verdade Eu estou na igreja faz oito anos Mas eu me converti de verdade Em agosto do ano passado Quando eu passei Até a igreja Como algo mais importante Do que tudo na minha vida Deus me falou Marcelo, você está trazendo a tua vida aqui Teu casamento está aqui Teus filhos estão aqui Tuas finanças estão aqui E o ministério está aqui Não dá certo Você precisa pegar tudo isso aqui E jogar aqui dentro Falei, Deus, assim seja Fui mandado embora do trabalho Em agosto do ano passado Meus filhos estavam bebezinhos ainda Estavam pequenininhos E eu falei Deus, vou para cima E eu sentado lá um dia Na antiga igreja Com o pastor Alex Vamos ver um salão Para a gente mudar Do nada Essa igreja está pequena Não sei quantas cadeiras vazia Vamos mudar Pelos olhos da fé Vamos mudar Aí fomos lá Olhamos na igreja A gente pagava um aluguel De 3.500 reais 2.500 reais Acho que era isso Olhamos igreja de 10 mil reais O aluguel 15 mil reais a gente olhou Aí fomos Negociamos Tal, tal, tal Aí ficou 13 Aí não gostamos do salão Aí fomos ver outro Que era 10 Aí fechamos com esse de 10 Mas não tinha um centavo Mesmo tanto de membro A gente mudou de igreja Mas por que isso foi possível? Porque as pessoas começaram A priorizar isso aqui Isso aqui Se isso aqui não for tua vida Você está perdendo tempo aqui Se você não tiver inconformado O suficiente para dizer Isso aqui é minha vida Você está perdendo tempo Dá para entender? Eu estava perdendo tempo Tudo aquele tempo no ministério Perdendo tempo Aí eu falei Não, isso aqui vai ser minha vida Peguei minha rescisão Jetei tudo na igreja Ofertei pelos meus 12 Quantos seus 12 são importantes para você? Quanto? Eu ofertei mil reais por cada 12 E eu não tenho meus 12 ainda Mas eu ofertei já meus 12 mil Pelos meus 12 Então fui pegando minha rescisão E fui injetando a igreja Pastor, qual é a necessidade da igreja? A gente precisa de uma televisão Eu dou Tem dinheiro para comprar? Não, mas eu tenho na minha casa Eu tiro da minha casa e levo para a igreja Dá para entender? Eu posso ficar sem assistir um Netflix Mas lá na escolinha das crianças precisa Dá para entender? Jesus vai dizer, né? Lá no livro de Jeremias 48, 10 Maldito aquele que faz a obra com relaxo Maldito aquele que não presta atenção nas necessidades da igreja Então eu comecei a absorver aquilo Eu falei, não Deus, eu preciso viver isso aqui Porque eu estou sendo um hipócrita Eu recebo palavra e não coloco em prática A igreja está com necessidades e eu não coloco em prática Aí eu fui vindo Oh, tem uma moto aqui Para que eu quero uma moto? Vou ofertar essa moto aí Ofertei a moto Estava tendo necessidade, eu ofertei a moto Meu pastor precisava de um celular Eu falei, meu pastor precisa de um celular Eu vou ver o que tem de melhor no mercado Fui lá e comprei para ele Entendendo qual era Isso aí não é para aparecer Por que eu estou te falando isso? Porque a gente precisa entender Quem são os sacerdotes Quem são os anjos da igreja Dá para entender? Eu vou receber aquilo que eu admiro Se você tratar mal o teu pastor Se eu tratar mal o meu pastor O que eu vou ter de volta? Romanos capítulo 13, versículo 2 Vai dizer, ó As autoridades foram por mim estabelecidas Se você não ser sujeitos a ela Vocês estão indo contra mim Isso aí é com as minhas palavras Mas é mais ou menos isso aí que está dizendo lá Então se eu vou de encontro com a minha liderança Se eu não obedeço a ele Eu estou indo de encontro com o próprio Deus Como que eu vou ser abençoado? Que loucura doida é essa aí? Então eu comecei a entender certas coisas Eu falei, não, pagar o preço é entregar tudo E nessa daí você vai arrumando umas tretas, né? Na família, em casa Mas tudo isso faz parte Abrir mão faz parte Deixa eu achar aqui onde estava de novo Que toda vez que eu abro, que fecho Ele sai fora Volta lá de novo Pro Agora a gente vai pular um pouquinho Segunda reis, capítulo 2 Verso 1 Vai lá Passa aí três capítulos aí Vai dizer o seguinte Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho Aconteceu o seguinte Quer saber a história ou não? Dois, três, quer saber O resto não quer Então Você sabia que Deus Ele não age Ele reage Mateus capítulo 5 Versículo 6 Vai dizer que Bem-aventurados Como são felizes Aqueles que têm fome e sede Pois serão saciados Se você não vem para um lugar como esse Com um título desse Sem fome, sem sede Irmão, você vai sair daqui com fome de novo? Dá para entender? Você tem que vir aqui desesperado Quer saber a história? Eu quero saber a história Derrama Derrama Oh Eu quero saber qual que é Conta essa história para mim Porque eu quero mudança de vida Eu quero saber qual é o relacionamento Entre um discípulo e um líder Eu quero aprender isso hoje Quer aprender ou não quer? Ei, 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 ei Aí eles foram para lá, né? Ó, foram Saíram fora Peraí, deixa eu ver aqui Essas anotações é só Deus Só o Espírito Santo que entende Legal Lembrei O que era para eu falar nessa hora aqui Quando fala, ó Você viu o que aconteceu? Vou ler de novo Quando o Senhor Levou Elias aos céus Num redemoinho Aconteceu o seguinte Elias e Eliseu Saíram de Gilgal Certo? Quando falam no nome do seu líder Como que é o nome do seu líder? Nome do seu pastor? Pastor? William Quando falam no nome dele O seu nome vem na sequência? E aí? Quando o pastor William Saiu de Como que chama essa região aqui, pastor? Vila Maria Quando o pastor William Saiu de Vila Maria O seu nome vem na sequência? O seu nome tem que estar Sempre associado ao nome do seu pastor Do seu líder Se não, há uma distância Se o teu líder não é teu melhor amigo Tem um problema nesse meio aí Sabia disso? Isso serve pra vocês também Que eu nunca falei isso Se o líder de vocês Não for o melhor amigo de vocês Vocês estão no lugar errado Porque Quem você acha que era Quem que era o melhor amigo de Pedro? Quem que você acha? Você acha que era a sogra dele? Não era, meu irmão O melhor amigo de Pedro era Jesus O meu melhor amigo é o pastor Alex E a pastora Gisele Sabe? Eles são meus confidentes Eles são aqueles que oram por mim Aqueles são Não tem Quando fala o nome do pastor Alex O meu tem que estar associado ao nome deles Quando ele veio pra cá Eu vim junto Sei lá quanto tempo faz que ele veio aqui Um mês atrás Um mês atrás ele veio aqui O meu nome estava associado com ele Eu estava junto Quando ele está em tal lugar Eu estou junto Quando ele vai pra tal lugar Foi pregar lá em Caraguá Eu fui junto Então dá pra entender O nome dele está sempre associado com o meu nome Eu estou dando um recado pra Deus Tudo que você faz nessa terra comunica Sabia? O jeito que você adora comunica O jeito que você ora comunica O jeito que você coloca um copo d'água pro pastor comunica Sabia disso? A nossa igreja mudou muito Pastor, pastora Mudou muito desse agosto pra cá Onde o pessoal começou a derramar Deus começou a fazer uma transformação As pessoas ficam grudadas na liderança Chega a ser constrangedor Vai pro banheiro e vai ao monte Aí você vira a tromba com eles Rapaz, o que essa cambada está fazendo? Está junto Está tudo associado Vai na célula Já sabe o que é a água Já vai começar a pregar Sabe o que é a água Entendeu a palavra que diz em Mateus 10, 42 Aquele que dá um copo d'água pro profeta Vai receber recompensa Eles brigam às vezes pra dar copo d'água Porque sabem que tem recompensa Entendeu a linguagem dos céus Às vezes você vê o negócio e fica metendo biruta Sabe, sabe que tem que fazer, mas não faz Sabe que tem uma necessidade, mas não faz Uma vez escutei minha pastora falar Não, eu queria tanto uma fritadeira elétrica Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão E eu não vou dar uma Como que chama aquela marca assombrada? Fui lá e comprei da Valita Custava mil reais Mil e os quebrados Comprei da Valita, estou pagando até hoje Dez vezes Mas vi a necessidade Falei, se eu dar um copo d'água Que não vale praticamente nada Doido, 98 centavos uma garrafinha dessa Se ganhar um copo d'água Já ganha recompensa Se eu dar um airfry Imagina Pra não ficar comendo coisa engordurada Eu quero que meus pastores vivam Então eu vou investir os meus recursos Os meus recursos Eu trabalho pela igreja Não é pra sustentar os meus filhos Isso tudo é consequência do que sai daqui Dá pra entender? Eu já tentei fazer isso Eu já tentei comandar E a Bíblia diz, né? Em Jeremias 17, versículo 5 Maldito do homem que confia na força do braço Que deposita a tua confiança nele mesmo Maldito, tá enrolado Eu já tentei fazer isso Não deu certo Eu já tentei muitas coisas Eu tenho aquelas cabeças de minhoca Sabe, fica pensando toda hora um monte de coisa Então eu fico tentando pôr em prática E não resolve Então resolve quando eu cuido das coisas de Deus Deus cuida das minhas Cuida dos interesses do pai Que você vai ver o que ele vai fazer na tua vida Então A gente precisa começar a mudar a igreja Precisa começar a ter um Sabe, uma postura diferente Ações diferentes Então quando falam do nome do seu líder O teu nome tem que estar associado lá Se não tiver tem alguma coisa errada Eu comecei a prestar atenção Quando o meu pastor senta aqui Dá um exemplo Faz o que você faz Sempre Tô sentado aqui É assim Você vai ver o sentado É desse jeito Vai ter sempre os que é mais chegado Vai estar pertinho Não tinha lá? Pedro, João e Tiago Então, não era? Então, senta os caras sentam Quando o meu pastor senta Eu já procuro um lugarzinho do lado Por quê? Porque eu quero estar junto Eu quero que o nome dele Seja associado com o meu Quando bate a foto Eu quero estar junto Mas agora você tá preocupado Com outro grupinho Que tá ali nada a ver Só falando as neiras Falando de filme Falando disso, daquilo E o pastor falando do céu Você tá em outro lugar Não tá falando a mesma linguagem Tem que falar a mesma linguagem Então, tem Isso parece besta Parece que é puxa-saquismo Parece que Seja o que for Que você quiser nomear Eu faço e não tô nem aí Faço mesmo Não tô nem aí Porque eu entendo que Eu quero aquilo que ele tem Eu quero aquilo que ele tem Eu quero arrancar aquilo que ele tem Eu quero extrair o suco Vamos lá, continua Segunda reis 2, versículo 2 E no caminho disse-lhe Elias Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel Eliseu, porém, disse Juro pelo nome do Senhor E por tua vida Que não te deixarei só Então foram a Betel Terceira coisa que eu preciso entender Para ser um discípulo Para ter um coração de discípulo Tem que colar Tem que estar junto O discipulador Eliseu disse assim O discipulador Elias disse o seguinte Ó, fica aí Eu tô indo lá pra Betel Mas de maneira nenhuma Eu vou estar junto com você Aí seu pastor fala Que precisa fazer um negócio Que precisa fazer isso e aquilo Você tá Ah não, mas eu tenho que fazer tal coisa Eu tenho que pregar o painel da televisão Escutei isso esses dias Vamos pra célula Ah não, tem que colocar um painel Lá na parede da televisão Pra mim fixar a televisão Ah não, eu não tenho calça pra ir Ah, mas eu tô sem dinheiro Ah, mas eu tô sem o quê? Não Tô indo pra Betel Eu vou junto Pra ser um discípulo Ter um coração de discípulo Tem que estar junto Tem que estar colado Tem que estar grudado Dá pra entender? Você só se destaca desse jeito É assim que Deus estabeleceu Pra você estar junto Tem que estar grudado Tem que estar grudado Não tem jeito Os discípulos de proximidade Eram aqueles que mais alcançavam Que era que mais avançavam É... Tem ali a Ingrid de Chiquinho Que vieram com a gente lá Eles eram debaixo da nossa cobertura O pastor puxou eles esses tempos atrás Já começaram a crescer bastante lá Com um monte de jovem Tá da hora Mas eu falava pra eles no começo Algo que eles absorveram bem Quem é que... Como que eu cresço? O que mais obedece O que mais cola É o que mais vai crescer Foi assim ou não foi? Falou eu Então eu vou ser A mais obediente que tiver Toda direção que dava Duro Não tinha um centavo Falou A gente precisa ir pra tal lugar Não ficava medindo consequência Ah mas... E o cartão? Ah mas o limite? Ah mas... Pra fazer a estrapalhada Que você queria Você não ficava calculando né? Agora pra Deus Tudo calcula Tem que ser loucura também Ó precisa fazer tal coisa Os dois vinham Doido, doido Falou não vamos Não sei como que vai Mas vai Quando você fala Deus eu vou fazer Deus ele te respalda Agora você fica Ah não vai dar Não deu Fechou O céu já se fechou O diabo já criou a inimizade Então tem que estar grudado Grudado Não tem jeito Você já tem que perguntar logo Se o pastor Ou o William A pastora Falar alguma coisa Pra onde nós vamos? Não fica perguntando Se vai pra praia Se vai pro Mato Grosso Se vai pra pregar em Santo André Não fica perguntando Se vai pro Memo Se vai pra onde Nós temos que ir Pastor agora Vai ter que ir de carro Vai ter que ir a pé Qual que vai ser? Eu falo pros meninos É... Que precisa fazer as coisas Eles moram longe Da igreja Tá 40 minutos Andando rápido Às vezes eu peço pra ir em casa Dá mais de uma hora Uma hora e meia Ó preciso que vocês venham aqui em casa Falei com o Tiago essa semana Cadê o Tiago? Aqui Falei ó tô precisando de você aqui em casa Tinha que mexer na caixa d'água lá E não tinha ninguém pra me ajudar Eu falei Vai ter que ser os discípulos Não tem jeito Eu falei Preciso de você aqui Já tô saindo de casa Eu ia buscar ele de carro Uma hora e meia andando Até ele chegar lá Já tô saindo de casa É de... Instantâneo O colar é de instantâneo Você sabia que a obediência Retardada Ela é rebelião? A obediência que demora Se você fica calculando Ah é isso é aquilo É rebelião Olha aí ó Então Eu tento injetar isso na galera Porque isso me foi injetado Ó tem que ser de imediato Não tem que ficar medindo Ó o que vai ser O que não vai ser Tem que fazer Então vamos fazer Colocou a mão no arado Lucas 9,62 Não pode mais olhar pra trás Chamou Tá na obra Tá na igreja Então vai pra cima Vai lá no... Olha que interessante Isso aqui eu não posso deixar passar também Às vezes o líder ele quer ser um pouco humanista né Ele não quer ser pesado pro discípulo Ele quer ficar mais... Deixar o negócio rolar de boa E eu vi que isso não dá certo Sabe por quê? Porque eu já fui assim também Aí eu falei Deus o negócio tem que ser violento Então vamos pra cima Eu comecei a ler Lucas capítulo 9, versículo 56 Vai mostrar os argumentos lá E Jesus dando uma tirada nos caras E eu falei Deus eu vou pra cima nisso aí Aí começou a vir uma galerinha Começou a vir uns meninos de São Mateus Comecei a injetar causa nele Os caras começaram a receber Aí tem o Lucas aqui né O Lucas E ele começou a chegar tarde Discipulado acabando meia-noite Uma hora Começou a chegar tarde dos cultos Onze horas, meia-noite Os cultos começam a seis horas Não tem hora pra acabar O negócio vai que vai E a galera fica tudo lá Acaba o culto Fica mais duas, três horas lá ainda Tem que ficar alguém pra fechar a igreja Porque ninguém vai embora Então o negócio é doido E o que que acontece? Começou a chegar em casa A mãe dele falou Não, aqui tem regra Vai pra fora Colocou pra fora de casa Falou vai dormir na rua Menino de 17 anos 16 anos tem né Ligou pra mim Colocou na rua Fala Filho, se vira Dá um jeito de dormir Em algum canto aí Sabe por quê? Porque a gente quer facilitar Pra galera E não funciona dessa forma Tem que ter um preço A ser pago Pode ver que Quanto de mais longe Vem gente pra igreja É os mais fiéis É os mais firmes Se pega aqui do lado Não rola O pessoal não quer saber de nada Lá vem gente De o cafundó do juda Demora às vezes duas horas Pra chegar na igreja Tem gente que pra chegar No discipulado Oito horas da noite Sai de casa Quatro horas da tarde Depois tem que ir embora Quando acaba meia noite Uma hora tem que ir embora E aí Doideira né Mas não tem ninguém Falando vou te levar Na estação Se der pra ajudar Ajuda Mas não é regra Dá pra entender? Não é Se você não me ajudar Então não vou Falei não Vamos ver A gente fica sempre Querendo levar e trazer E nunca fica Nunca gera gente fiel Falei vel Te vira Dormiu quantos dias No carro? Quatro dias Um carro abandonado lá Ficou três, quatro dias Dormindo num carro abandonado Que tinha na frente da casa dele Até que a mãe aceitou ele de volta Mas Começou a acontecer Muitas coisas nesse meio aí Os meninos foram batizados No Espírito Santo Fui deixar eles em casa Embriagados A hora que soltei lá Começou uns retetés doidos lá Aí todo mundo falou Não, Deus é real Deus é real E começou um negócio Aconteceu umas As doideiras lá Mas foi seguindo Mas um líder Ele não pode ser humanista Tem que ser pago um preço Deixa pagar o preço Fica facilitando não Ah, não tem dinheiro para o encontro? Eu vou pagar para você ir Véi, te vira Vai vender água no farol Nosso encontro está chegando aí agora Dia 16, 17 e 18 Tem aqui o Gabriel O Gabriel Ele ficou Seis anos na outra igreja Sete anos Seis anos na igreja Não tinha um gato para puxar pelo rabo lá Não era líder de célula Era anfitrião ainda E ficou lá E eu vi o cara Falei Cara, esse cara tem potencial E está morto desse jeito E tal Começou a ir nas células Não influenciei ele em nada Falei Deus me mostrou Que eu tenho que te seguir Falei Então segue E tal E foi, e foi, e foi E começou a vir Hoje, ontem Eu fui levar um outro discípulo Para almoçar Parei no farol Encontrei ele Vendendo paçoca Ele trabalha Trabalha numa empresa Na hora do almoço dele Ele compra um pote de paçoca E vai no farol vender Porque ele precisa de dinheiro Para ir para o encontro? Não Ele tem o dinheiro dele Ele trabalha Para pagar para os outros Conseguir ir Aí Aí o pessoal entende Que tem que pagar um preço Quando você não facilita Entende que tem que pagar um preço Ó, estou indo para Betel Fica aí Não, de jeito nenhum Vou contigo Ainda bem que eles Eu tinha uma visão assim Não, vou colar e ponto final Elias tentava Afrouxar para ele Mas falou Não, estou grudado em você Então fui lá Peguei ele vendendo paçoca Lá para Hoje estavam vendendo de novo Água no farol Estavam mais os meninos aqui As meninas junto Para poder juntar dinheiro Para ir para o encontro Aí chega no dia do encontro Você fica dando desculpa Ah, não tenho 100 reais Não tenho 150 reais Rapaz Não tem nada para você fazer Que deu o dinheiro Então você está dando um recado para Deus Encontro contigo Não é importante para mim, Deus Ter um encontro contigo Não é importante Você não está priorizando O reino de Deus Então Eles fazendo isso Estão dando um recado Falando Deus, eu estou priorizando O reino E vem para cima Uma vez ele estava na célula E chegou na hora Do pedir de oração 30 pessoas na célula Pedir de oração Aí chegou nele Aí ele falou Eu não lembro bem O que ele falou Mas é mais ou menos assim Eu queria pedir pelo Marcelo Tá, meu líder aí E eu tenho uma foto dele Que eu fico olhando Para ele direto Porque eu quero ser igual a ele Eu quero ser Nem que seja 10% dele E o pessoal caiu na risada Mas eu entendi O que ele quis dizer Não está me idolatrando Nada disso aí Não está pagando pau Para mim não Está dizendo Deus, eu quero a unção Que esse cara tem O que que Eliseu Colado com Elias Estava dizendo Eu quero a unção Que esse cara tem Se você não olhar Para o teu líder E falar Você é da pegada Eu quero ter o que você tem Você nunca vai ter Dá para entender? Eu olhei para o pastor Alex Eu falei Ele tem dom de cura Ele ora em línguas Tudo isso aí eu quero E eu recebi Por quê? Porque eu busquei aquilo Eu fui violento naquilo Eu falei Deus, eu quero Chega na célula Estela de quarta Lá está a célula do Valdomiro Está só milagre lá rolando Só falta o chapelão Porque é veinha Que não aguenta levantar Os braços levantando É dor nas costas Coluna, desvio de coluna É câncer sendo arrancado Por quê? Um dia eu falei Deus, eu tenho isso aí também Eu não senti que eu tinha Eu falei Deus, Isaías 53, 5 Vai dizer que o Senhor já levou? Então é só eu profetizar Vamos mandar fogo aí Aí eu falei Deus Em nome de Jesus Seja curado desse câncer E foi curada do câncer Só lancei a palavra Deus é quem cura Não sou eu Só tenho que lançar a palavra Acreditei que eu tinha O dom de cura Lancei a palavra Foi curado Trouxe o exame Do antes e do depois De quem estava lá Viu Endoidou Falou É, o negócio está acontecendo mesmo Aí você acorda Mas por quê? Eu colei nele Falei Eu quero isso aí que você tem Meu pastor tem Eu quero Eu vou arrancar isso aí dele Ele Ele disse Eu arrancou Então eu também posso arrancar Continua lá Eu não sei o quanto você quer Você está meio silencioso De repente você não quer nada Versículo 3 De 2ª reis capítulo 2 Em Betel Não fala disso não Às vezes quando você Tem a chance de estar junto Você não está Eu constantemente Eu preciso tomar café da manhã Com meu pastor Preciso jantar com ele Preciso ir no shopping com ele Eu preciso estar junto Preciso trocar uma ideia Preciso colar Agora se você não vê isso Como importância Você está fora do propósito Tem que estar junto Você tem que sugar O máximo que eles tiverem Dá para entender? Tem que incomodar Tem que estar falando com eles Na madrugada também Tem que estar o tempo todo Em comunicação Tudo o que eles vão fazer Eles me pedem Se faz alguma coisa Sem me pedir Eu fico louco Às vezes eles esquecem Tudo para fazer Para ir viajar Tem que ter autorização Para ir para algum lugar Tem que ter autorização Para ir para Ó Tem que ter autorização para tudo Eles querem ir para a igreja Três horas antes de começar o culto Mas eles não vão Eles ligam para pedir Posso ir? Mas tudo tem que estar pedindo Tem que estar pedindo autorização É assim que funciona Quando você entende O relacionamento entre líder e discípulo É dessa maneira Está mostrando um recado para Deus Eu sou fiel Aquilo que o Senhor estabeleceu na minha vida Quando você honra Você é honrado Dá para entender? Eu já vi assim O pastor Alex me honrando De uma forma que eu fiquei constrangido Falei Deus Eu não consigo enxergar isso aí Mas se ele está falando Amém, né? Quem sou eu para contrariar? Mas sabe Honrando mesmo assim Está aqui hoje É uma honra Grande honra Estar podendo conversar com vocês Uma honra Porque teria mais pessoas para mandar A equipe já tem mais da metade formada Então teria mais pessoas para mandar Mas mandou eu Dá para entender? Então por quê? Porque Deus viu graça E falou Vai lá encher o saco dos caras lá Vai lá tormentar lá Mas sabe Viu graça Então mandou Mas estou colado Estou grudado Estou junto Falando isso com dois aninhos Três aninhos de igreja Não, estou lá faz tempo Desde quando começou E peguei todos os meus recursos E enfiei lá dentro Falei Deus, é aqui O negócio vai ter que acontecer Se vai acontecer Não sei Mas tem que acontecer Vai rolar Ó, está precisando de tanto Para pagar o aluguel Deus, eu vou tirar das minhas contas Mas eu vou pagar Nunca precisou isso Mas esse fim de semana precisou Não foi a Ingrid? A Ingrid que é a tesoureira Faltou quanto do aluguel? Todo Dez mil reais faltou do aluguel Rapaz, quem é discípulo aqui? Somos nós Então nós vamos dividir Um deu mil O outro deu dois mil O outro deu trezentos O outro deu trezentos O outro deu trezentos O outro deu quinhentos E assim foi Pagamos o aluguel Esse mês foi E mês que vem É nós também A igreja não é do pastor Alex A igreja é minha A igreja não é minha A igreja é deles Eu sou responsável pela TDC Se você não for responsável Por essa igreja Você está fora do propósito Deus te levantou Para isso Deus te deu um emprego Para você sustentar a obra dele Foi para isso que Deus te chamou Se não for para isso aqui Está fora do propósito Versículo 4 Quando Elias lhe disse Fique aqui Eliseu Pois o Senhor me enviou a Jericó Ele respondeu Juro pelo nome do Senhor E por tua vida Que não te deixarei só Desceram então a Jericó Fica aqui que eu vou para Jericó Mas de maneira nenhuma Que eu vou te abandonar De jeito nenhum Estou contigo Não sei no que vai dar isso aí É para falir Então nós vamos falir junto Um dia eu falei isso Eu falei Deus Vai dar errado Não vai mandar ninguém para cá Não vamos conseguir conquistar nada Vamos se lascar junto Mas eu não abro mão Às vezes as coisas Não estão acontecendo do jeito que você quer Aí você pensa em sair fora Sabia disso? Talvez você não esteja na igreja É Por Deus, né? Por Jesus Talvez você só queira Uma consciência limpa Aliviada Se você estiver aqui Não sendo pelo Espírito Santo Não sendo por Jesus Rapaz Quando a tua consciência Der uma aliviada Você sai fora Dá para entender Quando não tiver mais o peso Que em Mateus 11, 28 a 30 Ele vai dizer Vinde a mim Todos os que estais cansados E sobrecarregados E eu vou aliviar Talvez você só está vindo para a igreja Para se aliviar Quando você for aliviado Você sai fora Isso não deve ser assim, meu irmão Não pode ser assim, não Isso tem que ser a tua vida Se a tua igreja Os teus pastores Não for a tua vida Está fora do propósito Você não tem um coração de discípulo Você pode ter um coração do que for Mas de discípulo, não Quarto ponto aí O discípulo, ele é Fiel Independente do que estiver acontecendo Você sabia que o teu líder não é perfeito? Se olhar para mim com um olhar crítico Vocês estão enrolados Vocês aqui, né? Estão enrolados Tem que olhar com um olhar de amor Porque tem um monte de problema Um monte de defeito Está entendendo isso aí? Está entendendo ou não está? Se for olhar para mim com um olhar crítico Você está enrolado Então você precisa ser o quê? Fiel Primeiramente a Deus E na sequência A Jesus O teu líder é Jesus na tua vida Então Versículo 5 Em Jericó os discípulos e os profetas Foram falar com Eliseu E lhe perguntaram Você sabe que hoje O Senhor vai levar para os céus O seu mestre Separando de você Respondeu Eliseu Sim, eu sei Mas não falem nisso Não toquem nisso O discípulo precisa guardar o coração Quinto ponto Provérbios 4, 23 Certo? É isso? Vai dizer que a gente precisa guardar o nosso coração acima de tudo Um discípulo, ele tem que guardar o coração Às vezes você fica escutando todas as pessoas ao redor E não escuta a liderança Já vi muito isso acontecer Ah, mas me falaram tal coisa E o que o seu líder disse? Ah, eu não falei nada para ele Sabe o que está acontecendo? Você está com o teu coração exposto Tudo que vem ali te machuca Tudo que vem ali te pega Tem coisas que você não pode ouvir, sabia? Se você ouvir, você fica estragado Tem coisas que você não pode falar Que se você falar, você fica estragado Tem coisas que é só você e Deus Teve uma vez que eu precisava falar ao pastor Alex Eu orei muito Eu falei, Deus Me ensina a falar isso para ele Aí eu cheguei para ele e falei Pastor, deixa eu orar primeiro Senhor, guarda o coração dele Que nada disso venha, sabe Ser um mal para ele Apesar de saber da experiência que ele tem Da vida que ele tem com Deus Mas eu falei, Deus, prepara Porque isso que eu vou falar não é legal É chato Então tem coisas que a gente não pode ouvir Não pode falar A gente precisa guardar o nosso coração Se você não guardar o teu coração Possivelmente você vai ser ferido Está entendendo? Guarda o teu coração Versículo 6 Em seguida Elias lhe disse Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão Ele respondeu Juro pelo nome do Senhor E por tua vida Que não te deixarei ir só Então partiram juntos De que jeito que partiram? Quando teu líder parte Você está junto? Está junto ou não? Tem que estar junto, meu irmão Quando ele partiu Estava junto Estavam juntos Versículo 7 50 discípulos dos profetas Quantos discípulos? 50 Os acompanharam e ficaram olhando a distância Quando Elias e Eliseu pararam a margem do Jordão Você é aquele discípulo que analisa a distância? Ou você está colado junto? A beira do milagre Estava para acontecer um milagre Tinha uns discípulos olhando de longe Eita Pisei no pedestal Ainda bem que era o pedestal Não era o violão E Você é daqueles discípulos que olham de longe? Ou que estão colados junto? E aí, o que vai rolar agora? E aí, o que vai acontecer hoje? Qual que vai ser a ideia? Qual que vai ser o mover? Ou você está só analisando de longe? Ou você faz parte do milagre? Ou você só avalia de longe? O livro de Marcos capítulo 2 Vai contar quando aqueles quatro camaradas levaram o paralítico Que eles abriram a casa lá e desceram o paralítico Tremenda célula rolando ali E o paralítico foi curado Levantou lá e saiu andando Carregou a maca Mas tinha um monte de gente ali Que só ficou analisando de longe Principalmente os fariseus Quem fica avaliando de longe o que está acontecendo É fariseu Ó, a gente precisa levantar um púlpito Aqui a gente vai construir um púlpito Tem gente que fica de longe só reparando Ah, será que vai... Ah, não vai ficar legal não essa ideia aí Zoado E tem gente que vem pra cima e fala Vai ficar muito louco Tem um monte de gente que vai ser curada ali em cima Tem um monte de gente que vai ser restaurada ali Tem um monte de gente que vai ser batizada no Espírito Santo ali O negócio vai acontecer Mas tem sempre aqueles que ficam olhando de longe Só avaliando É, vai gastar uma nota ali Podia estar ajudando os necessitados E por que você não ajuda os necessitados então, hein? Voltando de uma célula lá em Ribeirão essa semana Aí parei no farol Tinha um mendigo, né? Com cobertorzão Tudo zoado Cabeludão Tudo daquele jeito Meio deplorável já E ele chegou Pediu uma grana Eu falei, ó Você já ouviu falar de Jesus? Ele falou, já ouvi Mas tem o demônio, né? Tem o capeta Tipo assim Jesus Já ouvi falar Mas tem o diabo, né? Tipo assim Colocando o diabo Como se fosse algo mais poderoso do que Jesus Eu falei, rapaz Você está precisando de Jesus, velho Mas fizeram uns trabalhos pra mim Umas bagaceiras pra mim E tal E começou a contar lá Mas as pessoas às vezes Olham pras dificuldades Em vez de olhar pro que vai acontecer Ah, não dá Isso, aquilo E aquilo, outro Tanto recurso Não tem tempo Não tem isso, não tem aquilo Olha pro que vai acontecer Se você colocar a mão arada Olha pro que vai acontecer Se você falar Pastor, estou junto Sabe, pastor? É nós Vamos A gente começou a obra na igreja lá Entrou no salão Eu e o pastor Alex Tá vendo? O nome está sempre associado Chegou eu e ele no salão lá Olhei o salão Um lixo Falei, meu Deus Que porqueira Mas fiquei quieto, né? Falei, não vou lançar uma palavra dessa Pera que o meu líder Pra ele me comer o toco Falando que eu não tenho fé Aí, falei Que lixo isso aí Aí o pastor olhou Falou, muito louco Falei, pastor, muito louco Vai arregaçar aqui dentro Vai encher isso aqui tudo de gente Porque se ele tem fé Porque se ele tem fé pra acreditar Que aquilo vai ficar muito louco Eu também tenho Sabe? É muito fácil Você obedecer O difícil é você tomar as decisões Um dia eu falei Deus Por que eu estou querendo inventar moda? O senhor não me chamou pra ficar Inventando moda O senhor me chamou pra obedecer Então Eu vou obedecer Que é muito mais fácil Se alguma coisa der errado Eu só estava te obedecendo Né? A responsabilidade de quem é? Do líder Do anjo da igreja Falei, Deus Eu só vou obedecer Nossa, isso aqui vai ficar muito louco Falei, vai ficar muito louco Entramos num salão alugado Pra qualquer um que você vai falar Vai falar que é loucura Gastamos uns 300 mil reais Num salão alugado Com 50 membros 20 era dizimista Dá pra entender? Como que isso aconteceu? Explica pra mim Não tem ninguém Não tem um empresário lá dentro Nada É todo mundo Meio que duro Mas Deus vai fazendo a obra A gente vai crescendo Mas como que a gente conseguiu Investir tudo isso De dinheiro Num prédio alugado E sabe Quem teve o prazer de ir lá Acho que daqui ninguém Daqui ninguém foi lá Mas a gente tem Muita estrutura legal lá Ficou muito louco Já foi no Habibis Que tem aqueles brinquedão Que as crianças ficam Passando um tempão lá No tubo pra escorregar Piscina de bolinha Lá a gente tem Sai um brinquedão Igual aquele do Habibis Tem uma sala só de brinquedão Com chão de EVA E tudo isso aí É muito louco Mas da onde saiu isso? A gente falou Não, a gente vai comprar Não ficou nas costas do pastor Pra falar Não, vamos que vamos Dá pra entender? Um ofertou um carro Outro ofertou uma Kombi Outro ofertou não sei o que Ofertaram uma casa Agora recentemente O meu irmão Doze Ofertou uma casa De 600 mil reais Um velho De Deve ter uns 70 anos de idade Cadê a Belinha? Cadê? Quantos anos tem seu avô? Você não vai saber 60 anos? Como que um velho De 60 anos de idade Vai comprar outra casa Sendo que ele ofertou a dele? E aí? Tem coragem? Aquilo pegou eu, rapaz Quando ele ofertou aquilo Eu falei, Deus Ofertar aquilo que nos sobra É de boa Eu tenho dois carros Eu oferto um É uma boa oferta um carro? É, não é pastor? É uma boa oferta um carro? É uma boa oferta Mas se eu tenho outro Eu vou continuar com um carro Pra ofertar? O duro é ofertar Quando eu vou ficar de pé Né? O cara ofertou uma casa Com 60 anos de idade Pra você financiar uma casa Você tem que ter no máximo Uns 35 anos Senão você não dá conta De pagar ela em 30 anos Você morre antes Ele não vai comprar outra casa O que ele está dizendo? Senhor O que é importante pra mim É o reino dos céus O que é importante pra mim É a igreja A igreja pode ter outra casa Eu não tenho necessidade Dá pra entender? Eu moro de aluguel Sou aposentado Porque a minha aposentadoria Eu pago um aluguel Mas a oferta é a minha casa Rapaz, aquilo me pegou Eu falei, rapaz Será que eu estou perdendo meu posto? De melhor discípulo A casa está caindo Mas sabe Veio pra cima com 60 anos de idade Falou, não A minha vida é isso aqui também Está todo mundo dando recado Eu vou dar um recado também pra Deus Não sei se você sabe Mas a tua vida Tem que falar mais alto Que a tua voz Você pode falar o que você quiser Aqui em cima Você pode falar o que você quiser Embaixo Mas se você não viver Esquece A tua vida As tuas ações Tem que falar mais alto Que a tua voz As pessoas tem que te conhecer Pelas tuas ações Não pelas tuas palavras Consegue compreender isso aí? Não falar Deus, isso aqui é a minha vida Realmente Quando isso aqui for a tua vida As pessoas vão saber Porque você vai estar junto Vai estar investindo o teu tempo Quando precisar pintar as paredes Você vai chegar aqui cedo Não vai ficar com argumento Com isso Com aquilo Deus, ele está cheio de argumentos Meu irmão É o que ele mais escuta Leia a Bíblia Ó, vou te seguir por onde quer que fores Rapaz, eu não tenho lugar pra dormir Fui então O pessoal quer descanso Igreja nunca foi pra descansar Igreja nunca foi pra isso Igreja foi pra viver por uma causa Dá pra entender? Não é do jeito como a gente pensa as coisas às vezes Onde eu parei? Quem lembra? Versículo 6 50 dos profetas que acompanharam Então, versículo 8 Então, Elias tirou o manto Enrolou E com ele bateu nas águas As águas se dividiram E os dois atravessaram em chão seco Depois de atravessar Elias Disse a Eliseu Olha que tremenda Olha isso aqui O X da questão está aqui Se você não entendeu nada do que eu falei até agora Está ótimo Mas de agora em diante você precisa entender Que o Senhor guarde o teu coração Que o Senhor abra os teus ouvidos Espirituais Que os teus olhos Caiam as escamas Para que você entenda isso aqui Amém? Em nome de Jesus Vai vendo Vai vendo E toda hora sai do lugar Oh meu Deus Eu preciso mudar esse negócio Versículo 11 eu parei? Eita Cadê o 9? Depois de atravessar Elias Tá, aqui é isso mesmo Depois de atravessar Elias Disse a Eliseu Presta atenção Ele não disse isso não É o que eu estou dizendo O que posso fazer em seu favor Antes que eu seja levado Para longe de você Respondeu Eliseu Faz de mim O principal herdeiro Do teu espírito profético Eu quero a tua unção Eu quero ser pastor Eu quero ser um Sabe? Eu quero ser um ministrador Eu quero fazer o negócio acontecer Eu quero aquilo que você tem aí dentro Eu não sei se você sabe Mas a Bíblia diz No livro de 1 Coríntios 6,19 Que nós somos um recipiente Do poder de Deus Nós somos morada Do Espírito Santo de Deus Então ele falou assim Eu quero o que você tem aí dentro Eu não preciso ser parecido Com você externamente Mas eu preciso do que está aí dentro Eu quero o que está aí dentro Faz de mim o teu principal herdeiro Eu quero continuar a obra É pastor? Eu sou pastor também Pergunta para essa turma aqui O que eles querem ser? Pastor O que é que você quer ser, trem? Fala direito Está com medo, é? Eles entenderam João 15,16 Eu escolhi vocês Não foram vocês que me escolheram Escolhi vocês para dar fruto Fruto que permaneça Afim de tudo aquilo que vocês pediram ao Pai Pai, eu te conceda Foi para isso que Deus te chamou Para que você gere frutos Para que você seja um pai Mãe de nações Foi para isso que o Senhor te chamou Agora vamos continuar Está acabando aqui Calma aí Aleluia Aleluia Sexto ponto O discípulo sempre terá recompensa Às vezes eu falo Ah, mas eu deixei tudo Para te seguir Senhor Sabe Estou com dois bebezinhos pequenos E minha esposa está mais para lá do que para cá Então ela fica mais com as crianças E eu estou em tudo quanto é lugar Eu estou com célula todos os dias da semana Eu liderando célula Fora eles Todos os dias da semana Então de segunda eu tenho discipulado De terça eu tenho discipulado De quarta eu tenho célula De quinta eu tenho célula De sexta eu tenho célula Então eu quase já não vejo mais a minha esposa É só quando ela está lavando roupa Às vezes duas horas da manhã eu chego Aí eu encontro ela lá É o tempo que a gente tem para namorar Esse tempo aí E esses dias eu cheguei no médico Essa semana e falei Doutor, eu estou meio zoado Eu estou subindo a escada Estou ficando cansado Estou fazendo isso E falei Quando que eu morro? Ela falou Você parece que está saudável Mas quanto tempo você dorme por dia? Eu falei Dormir o que é isso? Duas crianças Tem um casal de gêmeos De dez meses Com ministério Vai dormir é luxo Sem chance Quando eu for para a glória Eu descanso lá Mas Sabe Agora esquece É muito O tempo é corrido Se a tua semana não estiver cheia Das coisas de Deus Sinto te dizer Que você vai estar cheio Das coisas do mundo Ou você se enche das coisas de Deus Ou você se enche das coisas do mundo Então eu prefiro encher a minha semana Com a obra de Deus Do que ficar todo ocioso Pensando só asneira Só fazendo aquilo que é contrário A vontade de Deus Tiago 4.4 vai dizer Que aquele que é amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus O que é ser amigo do mundo? É viver da forma como talvez você viva Sem estar enfiado no ministério Sem estar de cabeça na obra Dá para entender? Isso tem que pegar no teu coração hoje Gerar mudança Se não gerar transformação A gente saiu de Santo André A toa para vir para cá Dá para entender? Você tem que ser desesperado Desesperado Falar Deus Eu quero mudança na minha vida Às vezes eu ajoelho no meu banheiro E falo Deus Eu não sei quem ora tomando banho aqui O banheiro é muito louco, não é? Antigamente você usava o banheiro Só para fazer porcaria Agora você ora lá dentro Aí eu chego lá Eu ajoelho Eu falo Deus Me ajuda a ser diferente Eu sou um lixo Deus Me ajuda a ser um homem de Deus Ajuda a minha esposa A ser uma mulher de Deus Ajuda a gente a ser referência Sal da terra e luz do mundo Mas você fica pensando Na morte da bezerra Sei lá o que você ora Pedindo O que você ora Me dá uma casa própria Me dá um carro Você não entendeu ainda Que tudo isso é consequência De uma vida na obra Dá para entender? Entende que tudo isso Não é para você correr Atrás dessas coisas? Quem faz isso é o zímpio E eu acredito que você Estando aqui dentro Você é o cristão Então quem corre Atrás dessas coisas É o povo da rua O povo que está lá fora Precisando conhecer Jesus Mas Sabe A gente precisa estar envolvido Com a obra Fala Deus Isso aqui é a minha vida Aonde eu parei? Quem lembra? Versículo Disse Elias Seu pedido é difícil Mas se você Me vir quando eu for Separado de você Terá o que pediu Do contrário Não Será Atendido Isso serve muito Para vocês aqui também Quer alcançar alguma coisa? Vai ter que perseverar Vai ter que estar junto O sétimo ponto aí É perseverança Um discípulo Alguém que tem um coração De discípulo Eita bagaça Foi mal Mas que deu vontade De atender Deu? Mano Sai fora É que eu anunciei o carro Para vender Aí o pessoal fica ligando Para saber do carro O discípulo Ele vai ter que perseverar Eu vi muitas pessoas Começando bem no ministério Vindo numa pegada forte Eu quero célula Eu quero isso Eu quero aquilo Mas não perseveraram Porque não perseveraram Não receberam aquilo Que Deus tinha para derramar Por que eu não largo o osso? Acontece de tudo Eu falei O pastor pode chegar em mim Eu ministro muito com eles Toda terça-feira Tem discipulado E a pancada Pode me chamar de cachorro Que nem Jesus falou Para aquela mulher Ó Não vai rolar não Ela falou Mas até os cachorrinhos Comem do Do que cai da mesa Dos seus senhores Pode me chamar de cachorro Pode me chamar de emprestável Eu não saio daqui Estou com você Estou de disciplina Vou passar disciplina Depois vou ser o discípulo Mais fiel que tiver Eu tenho uma meta pessoal Se você não tiver isso Na tua vida Em ser o melhor discípulo Da tua igreja É... Sabe Está errado Eu tenho uma meta pessoal Eu quero ser o melhor discípulo Eu tenho que me manter Como o melhor discípulo Eu tenho uma meta pessoal Se não for assim Não tem Se não perseverar nessa ideia Não vai ter a recompensa Ó Você vai receber o que você pediu É difícil Porque a caminhada é difícil Com Jesus Ninguém diz que seria fácil João 16, 33 No mundo vocês vão ter aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci Cola em mim Cola naquilo que eu levantei Que você vai ver Se não vai rolar Se você estiver junto comigo Aí vai rolar De repente Versículo 11 Diga de repente De repente De repente Enquanto caminhavam E conversavam Apareceu um carro De fogo E puxado por cavalos de fogo Que os separou E Elias foi levado aos céus No redemoinho Quando viu isso Eliseu gritou Meu pai, meu pai Tu eras como os carros de guerra E os cavaleiros de Israel E quando já não podia mais vê-lo Eliseu pegou as próprias vestes E a rasgou ao meio Depois pegou o manto de Elias Que tinha caído E voltou para a margem do Jordão Então bateu nas águas do rio E com o manto E perguntou Onde está agora o Senhor? O Deus de Elias Tendo batido nas águas Elas se dividiram E ele Atravessou Quando aconteceu o reteté O movimento A única forma de separar aqueles dois Era algo sobrenatural Quando estava lendo isso aqui Há um tempo atrás Que eu ministrei sobre isso E eu falei Rapaz, mas por que aconteceu Toda essa loucura, né? Por que passou um Um carro de fogo Guiado por um cavalo de fogo Sendo que ele não entrou nessa carruagem Ele subiu no redemoinho Mas a carruagem de fogo Foi assim uma distração Para falar Rapaz, uma carruagem de fogo Para conseguir separar os dois Porque eles eram inseparáveis Era tipo um em carne Dá para entender? Aonde um está, o outro está Algo, sabe, sobrenatural Tinha que acontecer Para separar aqueles dois Mas qualquer ventinho Você já quer sair fora Qualquer dificuldade que você tem Você já culpa a igreja Já culpa o teu pastor Qualquer situaçãozinha Você já está pedindo arrego É difícil que você me pediu Mas se estiver junto comigo Por todas as provas Você vai receber O cara perseverou, velho O cara é top Eliseu é top Perseverou Quando aconteceu O reteté todo Ele estava ali Quando subiu Foi para a glória, velho Que é coisa melhor que isso Ele ainda ficou muito sentido Ele falou Deus Pai meu Meu pai, meu pai Aí você não consegue Chamar teu líder de pai, velho Tem aqueles bloqueios, sabe Que o inimigo trabalha colocando Sabe, não sei Como que, sei lá Sei lá o que você pensa também Mas Rapaz, tem que ter intimidade, velho Tem que contar tudo Eu lembro que uma vez Eu fiquei constrangido Faz muito tempo atrás Isso aí, mas Falei, rapaz Eu olhei uma mulher na rua E aquilo entrou de um jeito Sabe quando entra no coração? Falei, vou ter que contar Para o meu pastor Falei, pastor Eu vi um rabo de saia na rua, velho E eu fiquei meio esquisito Eu falei, agora ele vai me lascar, né Vai me colocar de disciplina Sei lá o que ele vai fazer Mas eu estava disposto A fazer o que for Quero ficar com Provérbios 28, 13 Vai dizer que aquele que confessa Os seus pecados E os abandona Encontra a misericórdia Né Mas aquele que endurece o coração Cai na desgraça Falei, não vou ficar endurecendo o coração não Às vezes você tem mágoa Você tem isso, tem aquilo Até mesmo da liderança E não fala nada E fica vivendo uma vida De apostasia na igreja Sendo que você pode Corrigir a tua vida E crescer, velho E voar como águias Não lembro onde está esse texto Mas acho que é Isaías 40, versículo 30 Sei lá Mas Deus quer fazer você voar Quer fazer você enxergar as coisas do alto Os problemas do alto Então não importa Ah, mas ele tomou uma decisão Que eu não gostei Na minha opinião Meu pastor está sempre certo Tudo está dizendo que ele está errado Eu estou com ele E eu vou passar consequência com ele Porque um dia eu falei isso com Deus As pessoas esquecem o que falam com Deus Esquece os que prometem com Deus Esquece as promessas que faz com Deus Uma hora você quer a unção dele A outra hora você já quer a unção do outro líder Rapaz, que doideira é essa? Deus é Deus de confusão, então? Ou você não ora, né? Ou sei lá o quê Tem que orar constantemente, velho 1 Tessalonicense 5,17 Continuamente Ore sempre Tem que estar orando Para você não ser enganado pelo inimigo Então tem que gerar no teu coração Esse desejo de falar Tamo junto Olha aí, olha Aí aconteceu essas doideiras todas aí Da carruagem, do redemoinho Aí ele foi lá e falou Cadê o Deus de Elias? E foi lá e tocou lá com Tendo batido nas águas Elas se dividiram e ele atravessou Quando os discípulos dos profetas Vai vendo Versículo 15 Vindos de Jericó Viram isso? Disseram O espírito profético de Elias Repousa sobre Eliseu Então foram ao seu encontro Prostraram-se diante dele E disseram Olha Nós, teus servos Nós quem? Teus servos Às vezes você não tem um discípulo Um discípulo sequer E Talvez tenha um motivo Lógico que tenha um motivo Para você não ter um discípulo ainda Se você conseguir gerar ele ali dentro Ele vai vir Né? Se uma mulher engravidar Conseguir gerar ele lá dentro Vai vir um filho Se você não tiver espaço Para caber um discípulo aí Nunca vai vir Mas o que acontece? Ele falou Eu quero a tua unção Eu vou estar grudado Ele recebeu a unção Ficou colado Continuou o ministério dele Foi lá Tocou a água Abriu Passou Quando os caras Que viam de longe Viu aquilo Falou Rapaz O negócio está acontecendo Os caras foram para perto Até aqui Eliseu não tinha discípulos Mas apareceu logo de cara Cinquenta Porque ele Pela fidelidade dele Com a liderança Abriu espaço Para caber cinquenta discípulos Logo de cara Os caras apareciam Falou Nós Teus Servos Olha que tremendo Quem lembra da pregação Do pastor Alex aí? Lembra? Nós Teus Servos Temos cinquenta Homens Fortes Deixa-nos sair A procura do teu mestre Talvez O Espírito do Senhor O tenha levado E deixado em algum lugar Algum monte Ou em algum vale Respondeu Eliseu Não Manda em ninguém Quem tem coração De discípulos Oitavo ponto Quem tem coração De discípulos Tem condições De gerar Está pronto Para gerar Discípulos Os caras Chegou Os caras que Viu de longe Chegou Viu o movimento Acontecendo Viu as coisas Acontecendo Logo de cara Os caras Veio e se prostrou Já pensou Uma pessoa Que não tinha ninguém Pela fidelidade dele De repente Começa Um, dois, três, quatro, cinco O pastor Foi numa célula nossa Que a gente tem Lá no Jardim Cristiane Beirando uma quebrada Lá E ele ficou assustado O dia que ele foi Eu chamei para ele ir Para pregar lá Falei Pastor, o negócio Está louco lá O barato está louco Ele foi Ele ficou assustado Porque a gente Estava pregando E eu estava sentado Eu costumo pregar sentado E começou o reteté Todo a acontecer Daqui a pouco Tinha um monte de gente E o pessoal Começa a pegar Tipo assim De uma forma violenta No pregador Porque eles querem arrancar Aquilo que ele tem Fala, me dá E começa aquela galera Pegando as pernas Aqui, puxar E ser na cadeira Já meio desequilibrando E o pastor começou a ficar assustado E o pessoal vindo para a frente Pega a mão do pastor E mete na cabeça Fala, ora Aí vai caindo Vai empilhando gente Na sala Assim, na célula Aquela doideira toda E os veinhos De boca aberta Os outros Falam, não O negócio está acontecendo Ele ficou assustado Porque Um dia alguém falou Eu quero isso que você tem Perseverou Deus começou a derramar Agora começa a vir Os discípulos Eu não sei o que você espera Da tua vida Mas discípulo É aquilo que a gente tem De mais importante Nessa terra Aquilo que a gente pode gerar Aqui, os filhos espirituais É aquilo que a gente tem De mais importante Nessa terra Se eu não amar A vida dessa galera Aqui, quem que vai amar? Dá para entender? Tem um monte de gente Sofrida aqui Agora Deus começou a pegar Que eu comecei a ganhar Gente muito rápido Começou a aparecer Muita gente nova Assim, rápido E eu falei Deus, eu preciso conhecer A história dessa galera Aí toda semana Eu saio com os dois Três para almoçar Então eu estou tendo Que trabalhar bastante No Uber Para ter recurso Que eu não vou chamar o cara E o cara vai ter que pagar O movimento Então as criançadas Ainda menina tudo duro Aí eu estou levando A galera para almoçar Para tomar café Para isso, para aquilo E os meninos comem Rapaz Jesus da glória É um negócio aí Que é meio comprometedor Meu Deus Mas Querendo conhecer da vida Eu falei um pouco do Lucas Nunca conheceu o pai dele Nunca conheceu o pai dele Na vida Nunca teve um pai Eu sou Aquilo que ele tem Mais perto de pai Sou eu Você vê como ele está Lascado na vida Mas nunca conheceu o pai dele A mãe dele Batia nele na cara De chinelo A cara dele é toda marcada É toda cheia de cicatrizes Então uma pessoa de 16 anos Que podia ser Qualquer outra coisa na rua aí Você conhece pessoas De 16 anos zoadas Não conhece? Que rouba Que usa drogas Que está atrás das menininhas Que está fazendo isso Fazendo aquilo Mas um dia eu falei Não, ele vai ser meu filho Eu vou investir a minha vida nele Eu vou atender as ligações De madrugada Eu vou, sabe Caminhar como pai E entre outros Falei Não, eu vou investir Eu vou orar por ele Eu vou derramar minha vida Por ele, Deus E aí Deus Começa a fazer Dá para entender Pastor, pode apagar a luz Por favor Quem quiser se coloca de pé Um dia eu decidi O Inc DOT E aí Para o incalah Unidos E aí Você funciona E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto